Quarta-feira é dia de receber aqui no estúdio o advogado Plauto Routes para falar do Código de Defesa do Consumidor. Olá Plauto, como está? Tudo bem? Boa tarde, Barazal. Tudo bem? Tudo jóia, querido? Olha, temos recebido aqui muitas perguntas, coloca o nosso telefone, o nosso contato para que o Plauto Routes possa responder. Deixa eu ver qual é a primeira pergunta aqui, Plauto. Deve ser relacionada à greve dos caminheiros? Será ou não? Vamos ver aqui. Boa tarde. Como eu sei quando levaram uma reclamação para o PROCON e como o problema vai ser resolvido? Marina, do bairro Laranjeiras, Sorocaba. Ô Plauto, dá para acreditar mesmo no trabalho do PROCON, não é? Sim, agora há um fortalecimento aí muito grande porque o PROCON de Sorocaba está municipalizado, ou seja, toda a gestão agora é através do Poder Executivo. Então, assim, isso vai trazer muitos benefícios aí para a cidade, inclusive com a nova unidade. Sim, mas vai na unidade do PROCON mais próxima, não vai, por exemplo, na Casa do Cidadão para reclamar. Isso, não. Tem uma plataforma agora que diz, né? É digital, né? Ou seja, você entra lá na sessão de aplicativos e baixa esse programa aí, esse aplicativo do PROCON Sorocaba, e você pode fazer através do aplicativo, inclusive enviar fotos aí para comprovar aí a reclamação, né? E aí vai ser dado um prosseguimento aí, até um julgamento aí se você tem ou não tem razão da sua reclamação. O João do bairro Brigadeiro Tobias está perguntando quais são os documentos necessários para abrir uma reclamação no PROCON, Plauto. Bom, é sempre importante, né? Você ter aí a comprovação da compra, né? Que seja um cupom fiscal, uma nota fiscal, né? Ou o gasto aí bancário, né? No caso que você teve aí com o produto, é relatar isso aí bem detalhadamente, né? E aí levar isso aí junto com seus documentos pessoais até o PROCON, ou então enviar aí através do aplicativo. Muito bem, estamos falando do PROCON, não é? Direito do Consumidor, e uma nova unidade do PROCON vai ser inaugurada oficialmente nesta tarde na Zona Norte de Sorocaba. Aliás, Plauto, a repórter Amanda Campos está lá e tem ao vivo os detalhes. Boa tarde, Amanda. Olha o Plauto aqui, ó, Amanda. Boa tarde, Plauto. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Pois é, nós estamos aqui dentro da Casa do Cidadão, onde tem esse espaço para o PROCON. Eu vou pedir para o Eduardo Bartos mostrar para vocês, porque quem chegar aqui realmente para oficializar, para formalizar uma reclamação, vai ter um espaço específico diferente do restante aqui da Casa do Cidadão. As senhas também são próprias para o pessoal que vai realizar ou não essas reclamações. E a gente falou que hoje é a inauguração oficial, mas que esta unidade, ela já está funcionando desde segunda-feira. Então, são atendidos aqui pelo menos cerca de 50 casos desde o início desta semana. O pessoal, como o Plauto já falou aí para vocês no estúdio, que quiser realmente abrir um chamado, uma reclamação, deve vir aqui munido de um documento com foto e também o registro da compra, do problema que você tem, para realmente formalizar toda essa situação. Vamos falar um pouco mais sobre os atendimentos aqui, ao meu lado, para me ajudar nesta tarefa. É o Alexandre Langner, ele é chefe da sessão de atendimentos. Alexandre, qual que é a capacidade de atendimento dessa unidade? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. A capacidade de atendimento desta unidade é de 1.500 atendimentos por mês. Isso que a gente projetou, é o esperado para cá. Quais os serviços mais procurados? Qual que é o alvo de principal reclamação entre esses consumidores? O principal foco de reclamação são serviços privados, relativos principalmente a telefonia, TV por assinatura, telecomunicações. Também temos bastante demanda relativos a serviços bancários. E por fim, também produtos em geral, compras de varejo, mercados, etc. A gente sabe que o pessoal pode vir até aqui para realizar, para formalizar essa reclamação. Mas a gente sabe também que tem um aplicativo de internet que foi lançado aí também há pouco tempo, né Alexandre? Como é que funciona isso? Isso. No último dia 24, nós lançamos o aplicativo do Procon Sorocaba. Ele é voltado aos consumidores que querem fazer denúncias, né? Está disponível na Play Store, logo, ele estará disponível também para a Apple, dispositivos Apple. E as pessoas podem fazer a denúncia a qualquer momento, enviar a foto, bastando ter acesso à internet no aparelho celular. Ok, Alexandre, muito obrigado. Olha só, é o seguinte, o pessoal que quer procurar por esse serviço pode vir aqui até a Zona Norte e pode, na verdade, realizar esse procedimento das nove da manhã até as cinco horas da tarde. Você aí está em dúvida, quer realizar uma denúncia pelo telefone? Anota aí, você pode ligar para o 151 ou tirar as suas dúvidas também pelo site www.consumidor.gov.br. Barazal Plauto, volto com vocês aí no estúdio. Tá bom, obrigado, viu Amanda, pelas suas informações. Portanto, Plauto, realmente é importante mais uma unidade que fica, aliás, na casa do cidadão da Ipanema, não é? Sim, sim. Da Avenida Ipanema, isso mesmo. Ô, Plauto, às vezes as pessoas têm dúvida, o que eu posso reclamar? Que tipo de serviço, que tipo de ação eu posso fazer, que tipo de reclamação? Qualquer reclamação? Qualquer reclamação, inclusive sobre órgãos públicos, viu Barazal? Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele inclui a prestação de serviços públicos também aí, como nossos direitos aí de um serviço digno, né? Então, é uma situação que vai vir aí, desafogar até mesmo a sede, né, do Procon. Então, não tem, na verdade, um valor mínimo e nem máximo relacionado à reclamação. Não tem? Não tem. Tipo de ação, nem nada? E é importante frisar, Barazal, que infelizmente nós temos aquela cultura, né? Ah, deixa pra lá, não vai compensar? Compensa sim. Porque é somente assim que as empresas vão acabar respeitando o consumo. Uma coisa importante, a pessoa que vai reclamar no Procon, ela não precisa pagar advogado, a parte, o Procon faz o serviço. Só paga advogado se for pra justiça cível. Pra justiça cível. E o mais importante isso aí, Barazal, se lá foi feito, por exemplo, um acordo lá no Procon, né, e a empresa não cumpriu, né, aí ele procura advogado, o advogado vai entrar com uma execução, ou seja, não vai discutir mais o direito ou não, já vai executar o acordo. O início já tá feito ali, por essa importância, né, do Procon. Tá, olha aqui, Plauto, fui em uma loja a comprar um presente e os produtos não tinham etiquetas com o preço, sempre acontece, não é? Por isso desisti da compra. Nesse caso, eu posso denunciar ao Procon a LINE de Votorantim? Na verdade, é uma denúncia que vai ser feita, não precisa nem, aqui não é, ela não quer uma reparação, não é? Sim, ela quer que seja cumprido, que determina o código, né? Que é o que? O direito à informação. Todo e qualquer produto tem que haver uma etiqueta, né? Ou no caso, na gôndola, ele tem que vir a especificação de valor e quantidade de cada preço. Abasteci meu carro, Plauto, na semana passada, quando a gasolina estava voltando nas bombas. Aliás, depois eu vou fazer um comentário sobre o negócio desses 46 centavos a menos. Vamos lá. Seguindo aqui, enfim, no dia seguinte meu carro não funcionou. Levei no mecânico e eles disseram que o problema era o bico injetor. Tiveram que tirar a gasolina que estava suja e adulterada e colocar uma nova. Nesse caso, como posso recorrer no Procon para ser ressarcido do prejuízo que tive? Júlio da Vila Santana. Alô, Júlio da Vila Santana, eu vou adiantar o negócio aqui. Se você pegou o ticket do posto, de repente até consegue. Consegue. Cabe o contrário, fica difícil, né? Aí vem a importância de sempre pedir aí o comprovante do pagamento. Porque é ele que vai dar o início de que você realmente abasteceu naquele posto. E aí sim, lá no Procon, pedir o ressarcimento e a empresa vai ser chamada para essa questão. Por isso que tinha muito posto que não queria dar ticket de nota fiscal, né? Houve uma desculpa, né? Por conta das longas filas, enfim. Mas para acontecer esse tipo de situação. Agora, o que eu vou falar um negócio para vocês em relação a essa situação de 0,46 centavos de desconto no óleo diesel. Eu quero saber qual é o posto que vai conseguir confirmar. Não dá aí a fiscalização. Então, cada um cobra um preço. O fiscal do Procon, de alguém vai chegar lá, qualquer fiscalista vai chegar lá no posto. O senhor reduziu? Reduzi. Não, está mais baixo. Aí tem uma forte atuação agora do Procon, né? Inclusive, já houve postos aí, já foram multados, Barazel. E dizendo o seguinte, hoje saiu um decreto presidencial determinando que os postos, quando a fiscalização apresenta os comprovantes de compra e de venda do combustível desde o dia 21 de maio. Porque daí, para não cair nessa questão, ah, mas eu abaixei o preço. Tá, mas que preço que você comprou e qual você praticava antes? Então, vai ter que ser provado isso. Mas o empresário vai ter que comprovar isso. É, porque o Procon tem essa situação no checklist da bomba e tal. E até para efeitos fiscais, ele tem essa condição, tem como saber. Mas o consumidor mesmo não vai saber se o posto é reduzido. E lembrando que isso é tão grave a situação, Barazel, você pode ir até a cassação do alvará de funcionamento do posto. E várias multas. Fora as multas, né? Bom, eu quero agradecer a presença do nosso amigo Plauto Routes. A gente anda pela rua, né, Plauto? As pessoas vão conhecendo, vão pedindo para tirar foto. Plauto, eu tenho até uma foto do Sr. Jair, que o Plauto tirou. Põe a foto aí, olha lá, aqui, ó. Lá do Jardim Piratininga. Jardim Piratininga. Enche a tela aí do Sr. Jair aí, muito bem. Ô, Plauto, as pessoas vão andando na rua, vão conversando com a gente, não é? O Sr. Jair Timóteo de Oliveira, lá do Jardim Piratininga. Muito obrigado, viu, Sr. Jair, pelo carinho. O Sr. Jair, Plauto. É gente como a gente. Tem muita gente procurando você para tirar foto, Plauto. Sempre falando aí, sempre acompanha o Barazal aí, todos os dias aí. É importante. Grande abraço, viu, Plauto? Grande abraço, até a próxima semana. Até a próxima semana, quarta-feira. Esse foi o quadro Direitos do Consumidor.